E essa vai especialmente pra minha amiguinha Renata A Renatinha do Boteco Mulheres de Gada A melãozinha de aqui da banda, toca meninão Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Jantar a minha tampa com a panela dela E misturar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não tem sentido te dar casa como me dar roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Alô meu parceiro Beto Vieira Canal Top, programa Top Ritmos Lá em Cumbi Abração meu filho, tamo junto Júnior Moraes, o melhorzinho Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo em nada Não tem sentido te dar casa como me dar roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com o beijo Meu parceiro Monal, Maguila O melhorzinho de Itapim Toca, menino Meu parceiro Monal, Samuel Adrabe Samé, distribuidora Sérgio Namorais ao vivo Eu pensei na sua beleza A piadinha eu tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tem um, duas, um, um amor e a outra ruim Qual você que é primeiro Que a gente se casa, não surte Partiu pro bruseiro e sumiu por um tempo Caram a praia de boa no meio de janeiro No caso a bobinha da gente financeira Pague em duzentas com as velas Juntar dinheiro, troca o carro Evitar de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola Imagina na escola o menino Chitando bola e ela brincando de boneca Alô, Sérgio Através Alô Sérgio, Através Pra dar uma hora na calceira preta Tua família abraçando vocês aí Júnior Moraes, o melhorzinho Agora para tudo pra me ouvir Tem duas, um, um, uma boa e a outra ruim Qual você que é primeiro Que a gente se casa, não surte Partiu pro bruseiro e sumiu por um tempo Pegaram a praia de boa no meio de janeiro Com casa bobinha da gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, trocar o carro, evitar de jantar fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola, brincando de boneca Com casa bobinha da gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, trocar o carro, evitar de jantar fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola e ela brincando de boneca Dentro de uma especial distância, lagarto, pouquíssimo, dias, filhos, barreto Oh, melhorzinho Fazenda e Aras 90 Tamo junto sempre Ou melhorzinho Olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que vou te esquecer Espero mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com teu desprezo que vou te esquecer Espera mais um pouco e você vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Meu parceiro Mike Adriano Academia Prone Fitness Em Itabem Júnior Moraes O Melhorzinho Repertório novo do Melhorzinho Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Academia Bem-Estar Minha amiguinha Patrícia Nunes Toca-me não Júnior Moraes O Melhorzinho Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Judia de mim que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom para saber Eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora só o pão da rabiola Eu só vou parar Se o dono do bar me expulsar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me atendendo Meu parceiro Tandirramoni Ô medalhinho de carmão, please Estoura, menino Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor Que não quer me amar Que judia de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom para saber Eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora só o pão da rabiola Eu só vou parar Se o dono do bar me expulsar Eu que não bebi agora tô bebendo Eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi agora tô bebendo, eu que não sofri agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo, querendo voltar e ela não tá me querendo Estranho, você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha, seu abraço é tão solto, não consegue me prender Ontem eu desconheci você Me deixa eu perguntar uma coisa, não tá dando certo entre a gente Vem cá lá, consente Eu acho que não vai ter melhor A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, parecemos namorados A aliança virou e vende do dedo, nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha, seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha, seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Ontem eu desconheci você Me deixa eu perguntar uma coisa, não tá dando certo entre a gente Quem cala, consente Quem cala, consente Quem cala, consente Eu acho que não vai entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, parecemos namorados A aliança virou e vende do dedo, nossa cama agora só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho, você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha, seu abraço é tão solto, não consegue me prender Você me beija, minha boca estranha Você me beija, minha boca estranha Seu carinho parece que arranha, seu abraço é tão solto, não consegue me prender Ontem eu desconheci você É domínio e glória, é fernada, nossa serra das dores sempre Tamo junto sempre Júnior Moraes, o melhorzinho Júnior Moraes, o melhorzinho Meu parceiro Fabinho Pousa da São Francisco e aqui da BAM A melhorzinha Sabrina Mota Zengela Cardoso Tamo junto Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Oito do meu lado Oito do meu lado Fico imaginando Mas como pude cair nessa face de amor Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Alô meu parceiro Alex Sander Divulgações Em Muribeca Malhada dos bois Já para a tumba Ou melhor se estourar Vem Pousa do meu corais Abre o jogo Acabou Pra que esconder Esse falso amor Eu confiei Me entreguei Meu coração logo se machucou Noites do meu lado Fico imaginando Mas como pude cair nessa face de amor Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Meu parceiro Meu parceiro Evinásio Lima Aqui da BAMFM Centro 4,9 Toca meninão Estoura o melhorzinho aí Júnior Moraes O melhorzinho Meu parceiro Júnior Magnata O melhorzinho do Sergipe Divulgando tudo Toca meninão Toca meninão E eu te amo Muita gente Sabe Já dei prova em forma de burguês Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe dessa festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se a paz gostosa ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Se a paz gostosa ainda põe leite condensado Sabe por quê? Ouça não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede eu passo A gente balançando o quarto Em nome de Fabrício Cedês O Melhorzinho de Estância Alô Cedês Lindo a Cedês O Moral de Pernambuco Tamo junto! E eu te amo muita gente sabe Já dei prova em forma de burguês Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso e põe leite condensado Sabe por quê? Ouça não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Se a paz gostosa ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa Estúdio Jota Meu parceiro Jaú em Itabi Ou melhorzinho Júnior Moraes Ou melhorzinho Pra variar Mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz e festa aqui nesse lugar Aqui a pouco minha foto vai dar no mural O topo de cliente O topo de cliente preferecer Uma paixão engana Quando penso que tá rindo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai 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 Piscina desgramada Quando eu bebo Quando eu bebo Um sorudo ao mundo Pra dar na meu risada É uma dama atrás do outro É só pressa em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É uma dama atrás do outro É só pressa em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência E assim vai É só pressa em cima de sofrência Um abraço especial no parceiro Cláudio Pitbull Oh, melhor se estourar, toca meninão, vem Uma paixão engana, quando penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 ensina a desgramada Enquanto bebo, choro, dou a mão do bar, tá dando risada É uma dama atrás do outro, é sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade, é carência em cima de carência E assim vai, é uma dama atrás do outro, é sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade, é carência em cima de carência E assim vai Açaí Mania, meu parceiro Jefferson, Jaelze, Ellen Chame menins Meu parceiro Felipe Reis Confiança, promoções e eventos Clima, céu, celulares, academia, bem-estar Meu parceiro Mike, foca, meninão, vem E naça, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, pois sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o Moraes apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te pensei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te pensei novinha, vó de pá, te vó que sei novinha, novinha, novinha Parceiro Alain de Gararu, ou melhor sim, Tiaguinho do Costa, Dida Cedês, Rodrigo Gravações, tamo junto Relaxa, você tá na minha e eu também te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero, larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria, você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar, não faz brilhinho, pois segui da fim Já tô chamando qual é a dor, quem me falou foi o seu olhar Quando o melhorzinho apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Meu parceiro Vitor C.10, o moral de careca na Pielagoas Em setembro, estamos aí menino Toca menino, vem Júnior Moraes, o melhorzinho Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malo, o melhorzinho misturado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Três garrafas e vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela saiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Ela aceitou com 20 gente, foi cair na farra Três garrafas e vinho, ficou mal intencionada Falou que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela saiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, você merece um prêmio Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Romário Gravações Valdino Cedês Alisson Cedês Os Melhorzinhos Toca, menino Júnior Moraes O Melhorzinho Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá esperando Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Subemgrata Toma a culpa é minha Explica, explica agora Toma a culpa é minha Explica, explica agora Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá esperando Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois eu estava aqui Doando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Subingrata Toma a culpa é minha Explica, explica agora Toma a culpa é minha Explica, explica agora E agora vamos relembrar sucesso Meu amigo minha pintada Júlio Moraes ao vivo em Itabaiana A recompensa é um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa é um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Meu parceiro Nini Gerente Moral da Rio Ô velhazinho Meu parceiro Douglas da La House Meu parceiro Silas Jandinho Júnior do JR Material de construção Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei do tempo Quando percebi que já foi Meu arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso eu iria a vela Queria somente uma noite contigo talvez Pra te dar o amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Deixando outras bocas pra que ser a sua Me vendo em outros prazos que não são os seus Lembrando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu ser Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo É que eu estou em um nível de carência Que se o meu cachorro late Eu surto, eu te amo É que eu estou Passando trato pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou E o nome mudou Prazer me chame de tristeza Sobrenome diz amor Na rua coração Que divide apartamento com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é um bar Onde recarrego as lágrimas Que não param de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi o meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas e alegria É que eu estou Com nível de carência Que se o meu cachorro late Eu surto, eu te amo É que eu estou Passando trato pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou É que eu estou Em um nível de carência Que se o meu cachorro late Eu surto, eu te amo É que eu estou Passando trato pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém me ligou Carção três da manhã Tô aqui na boate Mantendo disfarce Que tá tudo bem O cachorro perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Pois a noite passou Não me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade É só dois da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dê outra chance Aí pra gente Me desculpa ligar nessa hora Eu não quero que me fale nada Somente me escuta Não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chato Mas eu nego algumas palavras Que às vezes me açucam Digo que não deveria dizer É que ontem morri de ciúme Sinto o cheiro de outro perfume Que não era o seu Nem tampouco o meu As são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo disfarce Que tá tudo bem O cachorro perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Pois a noite passou Nem me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Mas nem me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Já são três da manhã Tô aqui na boate Tô aqui na boate Mantendo disfarce Que tá tudo bem O cachorro perguntou Por que até agora Eu não beijei ninguém Pois a noite passou Eu nem me diverti Nem fiquei à vontade Respondi a saudade É são três da manhã Sei que até jurei Mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Dê outra chance aí pra gente